Bem-vindos à segunda parte desta entrevista com o Nuno Delgado, o nosso medalha de bronze em Sydney 2000 no Judo. E agora vamos retomar a conversa a falar um pouco sobre a carreira deste ídolo dos portugueses. Muito bom. Nuno, vamos então falar, aproveitando que temos aqui um medalhado olímpico, vamos falar um pouco da tua carreira. Claro, vamos isso. Que é isso que toda a gente, ao falar do Nuno Delgado, lembra-se logo da medalha de bronze em Sydney 2000. Para ti, como é que foi recuar, peço-te para recuar um bocadinho esse momento e as emoções que sentiste? Olha, foi um período muito importante, mas também muito bom de se viver. Eu não sou um saudosista, mas tenho muitas saudades, entre aspas, desse período que a gente viveu. Nós tínhamos uma geração que era a geração da furgoneta, diziam os espanhóis. Nós tínhamos uma carrinha, nove lugares, principalmente os meus colegas mais antigos, Pedro Soares, Michel Almeida, Guilherme Bentes, Filipe Acavaleri, Paula Saldanha, que iam para todo o lado com os nossos treinadores. Nesta altura já treinadores portugueses, porque tivemos treinadores japoneses, tivemos treinadores russos, tivemos um grande treinador russo que teve que há só seis meses e mudou o juro de português, o Kvalnikov, que foi campeão no mundo. E esta geração de jovens, que tinha 16, 17, 18 anos, começaram a mostrar que era possível ganhar. Pedro Soares foi campeão da Europa, aqui em Almada. A Filipe Acavaleri foi medalha de bronze no campeonato do mundo. O Michel Almeida foi vice-campeão do mundo, juniors, e eu tive o privilégio de treinar e conviver e me inspirar com este grupo de trabalho. Eu era um rapaz que tinha vindo de Santarém, treinava num celeiro, o meu mestre chamava Sanjinho, e eu queria ir aos Jogos Olímpicos, mas eu nunca tinha treinado com um homem, com um cinturão negro, assim, à séria. Quando eu cheguei ao Algex, dou contas com esta cultura e com este grupo de trabalho, que é considerada a geração de ouro do juro de português. E foram eles que me puxaram para eu acreditar que era possível conquistar mais do que aquilo que se tinha conquistado até essa altura. E em 99, vindo um pouco atrás, em 98, o Pedro Soares ganha o mítico torneio de Paris, que vai acontecer agora em Fevereiro, e foi um momento histórico para nós. Pá, ainda por cima em Paris, onde há muitos portugueses, estava lá a rádio portuguesa, tudo a chorar e não sei o quê. Ele tinha vindo de uma lesão gravíssima, tinha partido a coluna num acidente de carro e conseguiu recuperar miraculosamente em 7, 8 meses e ganha esse torneio. Foi a primeira vez que um português ganhou. E eu dormia no quarto com o Pedro e estava nas 7 quintas. Ainda por cima, nesse ano, tinha ganho a um dos grandes ídolos da minha juventude, que era o Darcel, um esdoca francês. E então nós começámos a ganhar bagagem, começámos a ficar... Pá, afinal nós não somos os portuguesinhos da Fragoneta. E isso foi, digamos, o ponto de partida para o judo português dar um grande salto. Treinávamos todos os dias, todos os dias, duas vezes por dia. Eu e o Pedro, em particular, às vezes olhávamos um para o outro e dizíamos assim Pá, este treino está pouco. Amanhã, como é que é? O treino começa às 7, queres vir às 5 e íamos lá nós fazermos as nossas séries das lendas, que era sozinhos, às vezes mesmo sem treinador. E tínhamos treinadores muito exigentes. E as coisas foram ganhando dimensão. No mesmo dojo estavam todos os atletas olímpicos. O Pedro Caravana, o Michel Almeida, o Pedro Soares treinávamos todos juntos uns com os outros. E havia um espírito fortíssimo, não é? Nós todos queríamos evoluir. E então, em 99, eu fiz um compromisso para mim próprio, porque eu queria mesmo ir aos Jogos Olímpicos. E para ir aos Jogos Olímpicos, eu tinha que ter um suporte, não é? Um suporte financeiro. E eu ainda não tinha entrado para aquilo que se chamava na altura a pré-pol, que hoje em dia é o Projeto Olímpico, não é? O Projeto Olímpico começou em Atlanta. E eu disse, pô, tinha ganho uma medalha ali, tinha-me faltado uma medalha acolá, no Campeonato da Europa tinha que ficar em 5º lugar. Se eu não ficasse, estava fora da pré-pol, ou nem sequer tinha entrado na pré-pol. E eu ia acabar o meu curso nesse mesmo, nessa semana. Eu até fui mais tarde para poder acabar lá os últimos trabalhos e eu disse assim, pá, isto é assim. Ou eu fico em 5º lugar e vou-me dedicar a 100% ao Júlio, que era uma coisa que nenhum de nós ainda fazia. Ou estudávamos, ou trabalhávamos, ou isto, ou aquilo, e treinávamos as duas vezes por semana, por dia. Só que, pá, já não dava. Um gajo às vezes chegava ao treino exausto. Olha, hoje eu não consigo treinar. Já não dá mais. Faltava a parte regenerativa, faltava a parte do conhecimento científico, que está por trás do judo. Faltava muita coisa para nós sermos profissionais. E eu queria ser profissional. Acho que foi essa a grande clique. Epá, a prova era em dois dias, nessa altura, que era uma violência. Um gajo andar à porrada um dia. Depois de ter um dia de descanso a perder peso, tu acabavas a prova, não ias comer, ias correr para perder peso. Tinhas estado o dia todo a comer e a beber, tu tinhas que ir perder peso. Era violente. E eu acabo o primeiro dia chegando à meia-final. Ganhei os combates todos por hipó, não é? Tal vantagem máxima. Pá, Luís, chega à cama e diga assim, ufff! Já está. Eu já vou a Jogos Olímpicos. Eu já sou profissional de judo. Pá, foi uma sensação, foi uma sensação indescritível. E pronto, e depois, com essa... com essa vontade, com essa tranquilidade, eu fui campeão da Europa de sénios, que foi a primeira vez que conseguimos. E eu digo conseguimos, porque naquela altura, aquilo não eram vitórias individuais. Eram vitórias do coletivo, do grupo. Nesse dia, Paula Saldanha foi vice-campeão da Europa. Podia ter sido ela, podia ter sido eu. O Pedro Soares não fez mais porque teve uma lesão muito antes e estava diminuído. O Pedro Caravana não fez mais porque houve lá uma arbitragem que não foi nada favorável a um tipo que ainda por cima era aluno top do técnico e que, pá, foi muito triste ver que ele acabou aquele campeonato em quinto lugar. E pronto. E éramos um grupo muito unido, muito forte e eu tive o privilégio de estar no meio desses grandes judocas. Pronto. E nessa altura tudo ficou mais fácil. Foi decidir chamar a minha família, os meus amigos, o meu treinador e disse vamos comer uma cachupa e agora o plano é assim. Tudo o que eu fizer a partir de agora só tem um objetivo. Se eu for à casa de banho é para ir aos Jogos Olímpicos. Se eu for ao cinema é para ir aos Jogos Olímpicos. Se eu for, eu não vou fazer mais nada. E vocês, estou-vos a explicar que é para entenderem onde é que eu quero ir. E isto é uma das coisas que eu, hoje em dia, quando converso e falo com jovens, até eu próprio, nós estamos a perder esta capacidade de compromisso. as pessoas têm que saber o que é que nós queremos porque senão não nos vão ajudar ou nos atrasar. E na altura nós não tínhamos meios nenhuns. Eu arranjei um preparador físico que era um judoca que trabalhava num ginásio que era o Mega Crack que me apoiou deixando-me lá treinar, não é? E eu ofereci-lhe assim olha, se eu for aos Jogos Olímpicos eu ofereço-te a viagem e deixo-te entrar lá no... E o gajo era o meu personal trainer. E os meus... A parte, portanto, de apoio ao treino o professor Pedro Milomens uma referência mundial era o meu professor da faculdade. Era, portanto, a pessoa que prescrevia o treino de força. O professor Pedro Milomens aqui entre nós era o Força na Verga! E trabalhava com alta tecnologia que eu depois mais tarde vim a descobrir que na Universidade de Basso nós já tínhamos tudo lá na Universidade de Metricidade Humana causa de o professor Pedro Milomens trazer esses meios para ele se desenvolver do ponto de vista científico mas também para dar isso à comunidade e não é por acaso que ele foi líder da melhor academia do mundo do Sporting e neste momento parece-me que o Benfica também passou a ser uma das maiores academias do mundo. depois a pessoa que prescrevia a parte da suplementação todo o controle de treino era o doutor Gomes Preira que foi médico do Sporting o meu professor no fim das aulas eu ia lá falar com ele e foi assim que nós criámos uma equipa multidisciplinar de altíssimo nível e depois o doutor Passarinho que era um fenómeno era um indivíduo que estudou na África do Sul a especialidade dele era a ortopedia mas ele não ele não curava atletas ele preparava os atletas para serem ele era como se fosse um treinador e então foi neste cenário que aquelas aquelas coisas todas aconteceram e que eu tive a felicidade de ter sido aquele que subiu ao pódio porque como eu disse grande parte dos nossos colegas daquela geração podiam não ter feito mas eu se calhar diria que essa pequena decisão que eu tomei eu acho que foi isso que fez a diferença porque eu durante aquele período eu vivia 24 horas a treinar e depois em 2004 o Porta está na África do Portugal essa sensação também é gratificante olha por acaso a comitiva portuguesa por acaso foi foi uma coisa que eu guardei com muito carinho ainda guardo ainda tenho lá o Porta Estandarte porque quando tu entras num estádio olímpico e principalmente em Atenas não é? que é a mítica capital dos Jogos Helénicos e dos Jogos Olímpicos da Era Clássica tu tens literalmente a sensação que toda a gente que tu conheces e no mundo inteiro está-te a ver e quando tu vais com a bandeira do teu país e faz assim tu não sei explicar mas é uma sensação tu sentes as pessoas sentes que as pessoas estão-te a ver estão-te a ver e depois é eu sou um patriota eu sou um patriota eu gosto muito de representar o meu país a nossa cultura Portugal é um país que vai muito para além daquilo que são as fronteiras desta terrinha que está aqui na ponta da Europa tenho risos cabredianas hoje em dia sou casado com uma brasileira mas isso não faz com que eu não deixe de ser um português muito orgulhoso porque quem não quem não consegue ser assim então é um português de um bocadinho muito pequeno de nós nós quando viajamos para o mundo todo para ir competir nós vemos pedaços e pessoas e cultura de Portugal eu acho que se a gente for à lua vamos lá encontrar um pastel de nata ou qualquer coisa do género e então nós termos o privilégio de levar a nossa bandeira eu acho que isso é uma coisa extraordinária então achei que sim que devias ter gostado bastante desse momento e tu aqui tens a oportunidade depois de passares no Sport de Algérs tens a oportunidade de ir para a Alemanha sim como é que surgiu essa oportunidade olha por acaso corrijo não fui dos primeiros quem foi o primeiro se não me engano que a história é preciso sempre se não ainda me dão na cabeça pelo menos se não fui o primeiro foi o o que mais influenciou foi o Pedro Soares o Pedro Soares foi para um clube mais pequeno através de um convite de um mestre que era amigo do nosso mestre e foi para um clube que era de meia tabela só que o Pedro era um tipo muito carismático era um tipo com potencial enorme e os galácticos do Real Madrid eram o TSV Avansberg com um senhor vai agora fazer 70 anos que é o Otto Neitinger que revolucionou o mundo do judo e transformou o judo num desporto altamente mediático e no campeonato do mundo de Birmingham eu fiz uma boa prestação portanto lutei com dois campeões do mundo um foi o campeão que eu tinha vencido no europeu e depois na revanche ele ganhou-me nas meias finais e depois fui fazer o bronze com o coreano que era o nosso era a besta negra ou a besta amarela num combate em que eu fiquei com um amargo de boca de que achava que aquele combate devia ter sido de ganho por mim mas de qualquer maneira foi uma boa prestação e o Otto vinha para contratar o Pedro Soares só viu ali um 2 e 1 então chamou-nos aos dois e tivemos uma reunião com o Otto para conhecermos então esse projeto do Habansberg e o Pedro Soares que era um tipo muito inteligente um tipo com muita experiência de rua disse assim ó humilde é assim a gente não vai dizer nada vamos ouvir 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 e no final a gente vai dizer que vai pensar e disse pá tá bem tu é que falas com ele sentavas conversa pá aqui o Otto fez tudo aquilo que estava ao alcance dele para nos convencer para ir são os melhores do mundo é isto aqui o coibas e a gente pá também sim senhora muito bem e no final ele diz assim então mas como é que é o mesmo ao mau e a gente pá a gente vai pensar e tal e ele assim não meus senhores vocês não vão pensar eu prometi a a minha massa hum adepta que eu ia vos trazer e e saca de uma revista abre a revista e diz assim pá nós temos televisão em todos os eventos para além de vocês irem lá profissionalmente fazer o vosso trabalho aquilo é uma festa é uma família e no final e no final de cada encontro nós temos umas brasileiras que vão dançar samba e que fazemos uma festa do caneco e eu e o Pedro olhámos assim um para o outro e dissemos bem se é assim a gente vai ótimo aproveitar a oportunidade não e realmente ele ele cumpriu era foi foram momentos especiais e depois tivemos o privilégio que acho que também é algo muito importante para a nossa carreira de conviver com os melhores do mundo aquilo era uma equipa de judocas de todo o mundo depois conseguimos trazer o Michel Almeida o João Neto e o João Pina portanto também conseguimos trazer outros colegas para viver esse universo fomos campeões da Europa mais do que uma vez campeões da Bundesliga e foi uma experiência muito positiva Nuno para finalizar perguntava-te como é que vês o estado atual do judo português e esta emoção temos ganho bastantes medalhas em torneios internacionais e até me parece eu escrevo essas notícias parece-me que o feminino anda num momento bem melhor do que o masculino e ainda bem nós bom de maneira genérica o judo demorou 50 anos para ganhar uma medalha olímpica depois 16 anos para ganhar a segunda medalha olímpica depois 3 anos não neste caso 5 anos por causa da pandemia para ganhar a terceira e eu acho que isso simboliza bem a evolução que o judo está a ter tivemos um fenómeno que eu acho que foi muito importante para além do facto de os nossos melhores técnicos são todos portugueses todos Pedro Soares ganhou a medalha olímpica com 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 Jorge Fonseca a Telma em 2016 eu não era o treinador de nós chamamos de treinador de cadeira não é aquele que mas eu era o head coach era quem tomava as decisões e tomei as decisões que tinham que ser tomadas para que finalmente essa medalha fosse ganha e mais recentemente também tivemos o João Neto que esteve ali quase a tocar na medalha com a Catarina Costa esse é um aspecto determinante nós hoje temos técnicos de gabarito internacional que podem ser treinadores em qualquer lado do mundo tal como no futebol temos e Portugal não só no judo é é uma referência temos escola temos uma grande escola de treinadores por outro lado o judo só vai crescer com o feminino nós temos 20% 20 a 30% de meninas a praticar judo e temos a melhor judoca da Europa de sempre que é Telma Monteiro se nós não aproveitarmos isso a possibilidade do judo crescer e chegar a outros patamares é muito baixa eu se me perguntares o feeling eu acredito que o Jorge Fonseca vai ganhar a medalha de ouro mas sei que do ponto de vista objetivo ainda agora a Catarina Costa ganha uma medalha de bronze no grande no grande no grande slam de Tóquio que é a prova rainha hoje em dia a Bárbara Timo está numa 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 forma muito boa e a Patrícia Sampaio se conseguir ter a capacidade de ultrapassar aquelas lesões que têm aparecido nos momentos chaves nós temos três judocas que qualquer uma delas pode ganhar medalha e isto é um cenário muito bom para o judo mas também não posso deixar de esconder que é um cenário que obriga a ter muita responsabilidade porque há coisa de um ano aconteceu um fenómeno muito complicado com o judo português perdemos um presidente e ainda não recuperámos dessa situação e eu acho que agora o inimigo está dentro do judo ou seja percebam as minhas palavras nós todos dentro do judo temos que fazer para que o judo tenha dirigentes treinadores árbitros praticantes ao nível da responsabilidade que a gente já atingiu é um desafio bom é um desafio com o qual eu encargo com muitas expectativas até pelas funções que eu tenho na União Europeia de judo mas há uma coisa que a gente nunca se pode esquecer que é aquilo que a gente muitas vezes critica no desporto rei que é esta coisa que está aqui que são os valores o judo no dia em que não tiver valores não é judo e espero que este ano olímpico seja realmente o ano dos valores do judo e que nós ganhemos todas estas vitórias sem perder a nossa a nossa genética que é a forma digna como nós representamos esta modalidade que nesse aspecto é único nós temos um código moral Luís se tu vais à final do campeonato dos Jogos Olímpicos para ganhar a medalha de ouro e ganhas se tu não me cumprimentares de forma ética e digna e não é só fazer a saudação é todo o contexto daquilo que se passa no início no final e durante o combate sabes o que é que te acontece perdão eu não conheço nenhum desporto onde isso é assim o próprio treinador o próprio treinador quando começa e acaba o combate sabes o que é que ele faz levanta-se e cumprimenta o seu adversário que é o outro treinador agora imagina alguns desportos que a gente sabe que estão com essas dificuldades implementarem essa simples eu gosto muito de usar esta palavra aquilo é doping moral ou cumpres ou não cumpres e só mesmo para terminar eu vou-vos dar um exemplo engraçado que se passou com o Jorge Fonseca ele quando foi bicampeão fez uma prova imaculada e o gajo projetou o adversário um esloveno e o gajo portanto o tipo ficou no chão de joelhos e ele abre assim os braços e avança as pernas para cumprimentar o público e sem querer dá assim um encostezinho ou outro que estava assim no chão ainda a levantar-se a pensar na vida eu estava em Budapeste o presidente da Federação Internacional de Judo no dia a seguir chamou-me portanto ao head office da Federação Internacional para me dizer olha nós estamos a ponderar tirar o título ou mesmo portanto castigar o Jorge por esta atitude porque ele desprezou o adversário eu disse é pá calma é assim vamos ver as imagens vamos ver isto não sei o que foi uma circunstância que não foi com a intenção não foi com isto não foi com aquilo o Jorge tem todo um passado muito ético e é uma pessoa que toda a gente reconhece e ele só disse assim ok mas eu estou de onde a vocês a próxima vez isto no Judo não podemos tolerar este tipo de atitudes e estamos numa sociedade em que a guerra os problemas económicos tudo o que está a acontecer que nos está a pôr em causa parte sempre do princípio da ética dos valores humanos e se nós não formos muito rigorosos com isso acho que vamos viver tempos ainda mais difíceis olha Nuno é um prazer foi tudo meu muito gosto foi ótimo uma ótima conversa espero que tenham gostado também foi mais um Desportais Novos já se sabe visite o nosso website atleta.pt e siga as nossas redes sociais Obrigado Obrigado